Namastê, tudo bem com você? Eu sou o professor Francisco e hoje a gente vai fazer uma prática de yoga bem, bem, bem gostosa. A nossa aula de yoga vai ser extremamente especial para as pessoas que estão muito estressadas, porque ela vai ajudar a relaxar bastante o nosso corpo. Essa aula também vai ser muito legal para quem tem aquela sensação de barriga inchada, estufada, porque a gente vai fazer algumas posturas que também vão liberar as tensões dessa região. Então vamos lá, sentindo uma postura meditativa bem confortável, alinha um pouquinho a sua coluna, fecha os seus olhos e respira bem profundo. Vai sentindo o seu abdômen expandindo com a sua inspiração e vai soltando o ar bem devagarzinho, preparando o seu corpo e preparando a sua mente para a nossa prática. Põe um lindo sorriso no rosto, respira mais profundo e vai sentindo esse sorriso viajar por todo o seu corpo junto com a sua respiração. Ótimo! Ura as mãos na frente do coração em onde ele mudará. E vamos fazer três vezes o mantra para a Ganesha, pedindo a remoção dos obstáculos. Inspira. Oum O Maha Gana Patayinamaha O Maha Gana Patayinamaha O Maha Gana Patayinamaha Desça suas mãos sobre os joelhos, relaxa um pouquinho os ombros, relaxa sua face, desce o seu queixo na direção da garganta Inspira bem para o fundo e começa a desenhar um círculo para uma das laterais Inspira, vai subindo Exala, vai descendo Soltando e liberando bem qualquer tensão do seu corpo Relaxando bem seu pescoço Relaxando bem toda a sua cervical Quando a sua cabeça chegar novamente lá embaixo Vamos desenhar três círculos para o outro lado Vai dando uma última volta bem caprichada Traga o seu rosto de volta ao centro Vamos fazer três vezes a Bástrica A respiração Bástrica ajuda a fazer uma super limpeza Tanto na nossa mente quanto no nosso corpo Só um detalhe importante Se você estiver naqueles dias, faça uma versão bem, bem, bem sossegada Bem tranquila, bem suave Se tiver problema com pressão alta, também faz uma versão bem, bem suave Como que é a Bástrica? A gente vai inspirar bem profundo pelo nariz E soltar o ar de uma vez, como se tivesse entrado um disquitinho Aquela A gente vai fazer três vezes, mas com movimento Nós vamos levar as mãos lá para cima Você vai inspirar Ao soltar o ar, você vai fechar as mãos E segurar o dedão com o pulso Como se estivesse dando uma descarga Vamos lá, só três vezes Inspira Ótimo Agora a gente vai fazer uma variação do Postura do Senhasana, do leão A gente vai levar as mãos lá para cima Vai inspirar A hora que você descer as mãos, você vai por a língua para fora E olhar para cima e vai soltar um Como se fosse um leão Então vamos lá Inspira, sobe lá em cima E solta Mais duas vezes, como se fosse um leão vegetariano E agora a última vez, um leão vegano Brincadeira Imagina um leão bem forte Inspira Ótimo Relaxa um pouquinho os seus ombros A gente vai fazer um movimento Para soltar a tensão da coluna pela lateral Vamos fazer isso aqui Procura manter os seus isquios no chão Tenta não mexer as pernas E vai balançando a coluna Para um lado e para o outro Soltando e liberando bem Ganhando mais flexibilidade Na sua lateral Procura manter os ombros afastados das orelhas E solta, libera A básica que a gente fez Ela proporciona mais vitalidade no nosso metabolismo Além de fazer uma super limpeza Fizemos algumas vezes Vamos fazer aquele movimento Para soltar toda a tensão da coluna Abra seus braços bem grandão Leva as mãos lá na frente Inspira Solta o ar pelo nariz Inspira, cresce E libera Mais duas vezes Inspira E uma última vez Bem caprichado Que gostoso Sente o seu ombro mais leve Mais solto Agora vamos levar a nossa mão direita Lá no joelho esquerdo Mão esquerda lá para trás Torce dentro do seu eixo E vamos fazer três Brahmari Pranayama Respiração da abelha Inspira Hum 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 Ótimo Mantendo o olho fechado Torce para o outro lado Mantenha a sua coluna alinhada Vira o seu rosto na direção do ombro E faça três E faça três Brahmari Pranayama Na aula de hoje A gente vai abusar bastante do Brahmari Para relaxar muito a nossa mente E os nossos sentimentos Inspira Hum 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 Vem retornando ao centro Afasta um pouquinho os seus pés Leva as mãos lá nos pés E faz uma massagem com os seus dedos Na sola do seu pé Massageira com bastante amor e carinho Sentindo que você vai liberando bem qualquer tensão Se tiver algum ponto que você percebeu que está mais tenso Manda mais amor, mais carinho para essa região Eu estou fazendo com pressa Mas espero fazer bem devagar Sente bem a palma da sua mão tocando a sola do seu pé Os nossos pés representam as nossas raízes Eles que sustentam o nosso corpo, o nosso peso E agora é um momento para você massagear esses pés Para liberar um pouquinho da tensão deles Liberou um pouquinho Vamos abrir a planta dos pés Pode interroçar os dedos e segurar o solo dos pés E vamos fazer Vada Konasana Vai fazendo como se fosse uma borboletinha Vai soltando e liberando bem qualquer tensão Mantenha a coluna alinhada Abre os ombros para abrir mais o coração E sente que você vai soltando mais o seu asfalho pélvico Solta, libera bem Imagina que seu joelho está chegando lá no chão Se não estiver chegando não tem problema Mas vai se soltando, liberando Solta bem, se solta, libera Solta bem Vamos fazer como se fosse um barquinho Balança para um lado e para o outro Balançou, balançou Vamos acessando esse movimento Daqui a gente vai fazer um pranayama Chamado Plavini Pranayama É respiração refrescante Eu vou chegar mais perto Não de risada Tem pessoas que dão risada e não conseguem fazer Eu não vou entrar aqui para conferir A gente vai fazer um canudinho com a língua E você vai puxar o ar por esse canudinho E soltar o ar pelo nariz Essa respiração é ótima para os dias que estão muito quentes Eu vou fazer luz acima Você vai puxar o ar pelo nariz E soltar o ar pelo nariz Se você não conseguir fazer esse canudinho Você pode levar a língua atrás dos lentes de acima Ou pode fazer um biquinho E puxar o ar por esse biquinho Aí fecha o seu olho Imagina como se você estivesse ligando o ar-condicionado do seu corpo E vamos fazer em cinco vezes E uma última vez Ótimo, muito bom Fizemos algumas vezes Aí vamos deitar de barriga para cima Deita bem devagarzinho Com bastante calma Sem pressa Desenrola a sua coluna no chão Puxa bem esse joelho contra o abdômen Balança para um lado e para o outro Acertando bem a sua coluna no chão A intenção da nossa prática de hoje É relaxar, relaxar e relaxar bastante Então vamos fazer tudo devagar Tudo com muita calma Prestando atenção no movimento E mais que movimento E mais que movimento Os sentimentos que você vai despertando durante a prática Soltamos bem Coloca o seu pé no chão Puxa os calcanhares próximos dos glúteos Espalma as suas mãos no chão Contraia o esfínter e o abdômen Inspira, vai levando o seu abdômen lá na direção do teto Exalou, vai descendo vértebra por vértebra Deixando o cóccix seu último a chegar Ótimo Mais duas vezes O medo que o Mojo vem e derrube a câmera Não derrubou Seja bem-vindo, Mojo Mojo, fala oi para quem não está em casa Para praticar yoga agora Falou oi Ah, Mojo Agora sai da minha frente Agora a gente vai fazer três vezes com o Bramari Pranayama Você vai inspirar subindo E ao descer a gente vai descer fazendo o Bramari Imagina que esse Bramari Pranayama vai correndo por toda a sua coluna vertebral Então vamos lá Inspira, sobe Mais duas vezes Inspira E uma última vez Constante amor e carinho Inspira Solta os pés lá para baixo Estica as mãos lá para cima Alonga Puxa, puxa, puxa Estica E solta um super Ah Ótimo Mais uma vez Se alonga Puxa, puxa, puxa E libera Ah E uma terceira vez Com muito amor Com muito carinho Ah Vira de lado Coloca um joelho em cima do outro Um braço em cima do outro Inspira Nós vamos esticar os braços E aí você vai pegar a mão que está em cima E vai deslizar em cima da outra mão Sentindo bem o toque de uma mão sobre a outra Percebe como está em cima do outro Percebe como está a sua mão Percebe como é o seu toque Fizemos algumas vezes A gente vai fazer um movimento de abrir o braço A gente vai fazer um movimento de abrir o braço O rosto fica parado Você vai inspirar Vai abrir o braço Ele vai lá para trás Do perto da parede E retornando e fechando Cinco vezes Inspira Inspira Cresce Abre bem o coração E volta Mais algumas vezes Inspira Abre o coração E volta E uma última vez Essa última vez Pode levar o rosto junto com o braço Abrir o coração Vira o rosto para o lado oposto E vamos fazer um Pramari Pranayama Bem caprichado Inspira 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 Vem fechando esse braço Agora a gente vai desenhar um círculo com o braço Você vai inspirar Vai levar a mão lá para cima Lá para baixo E voltar a tocar a mesma mão Mais quatro vezes Inspira Cresce E retorna Vem fechando esse círculo Lindo bem o seu nome E uma última vez Ótimo Agora vamos fazer tudo para o outro lado Você somou a mão direita por baixo Agora vamos lá para cima Deita como se estivesse de colchinha Primeiro coloca uma palma da mão sobre a outra Deixa a mão no chão E vai deslizando Uma mão em cima da outra Se a sua cabeça estiver muito longe do chão Para não ficar com o pescoço pendurado Pode pôr tipo um travesseiro Uma almofadinha E aí Vai fazendo esse movimento Com bastante consciência Deslizando Soltando Pode fechar o seu olho E vai sentindo o toque da sua mão A nossa mão está muito ligada com o elemento ar E está muito ligada com a nossa mente Porque a nossa mão é para onde a gente mais expressa Os nossos pensamentos e sentimentos Quer dizer Talvez não o lugar que a gente mais expressa Mas tem um contato direto com a nossa mente E as nossas mãos Vamos cessando esse movimento Agora a gente vai fazer o movimento de abrir e fechar Inspira Abre o braço lá em cima Leva a mão lá para trás E retorna Fechando Eu sei que ele vai mais para frente Para não trombar na parede Não façam isso deitado no chão frio Inspira Abre o seu braço Vai lá atrás E volta Fechando Inspira Abre Exala Volta Mais duas vezes Uma Abriu Fechou Fechou Agora essa última vez Você pode virar o rosto lá para trás Mantenha o coração bem aberto Vira o seu rosto na direção da mão E faz um bramari pranayama Com o olho fechado E sinta como é maravilhosa Essa sensação de poder relaxar Inspira 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 Inspirou Vem retornando Coloca uma palma da mão sobre a outra Vai percebendo Sua mente mais relaxada Mais calma E aí vamos desenhar um círculo Com o braço que está por cima Inspira Vai levando a mão lá em cima E vem trazendo de volta E o último círculo Bem caprichado Inspirou Foi lá em cima Abriu Voltou Colone na palma da mão Com palma da mão Lentamente Vamos usar o apoio das mãos Para voltar Se sentar Se sentou Vamos passar para os quatro apoios Para aquecer a nossa coluna Abre bem a palma das mãos Mantenha os joelhos afastados Na largura do quadril E a gente vai primeiro fazer a postura do gato Inspira Sobe lá em cima Exalou Arredonda a coluna Essa postura é muito boa Para a sua coluna vertebral Ela é muito boa para o nosso abdômen Teve uma aula que eu estava assistindo Do Yogirisha Que é o mestre Dos Himalaias Que eu faço as aulas de yoga E ele falou que ele estava conversando uma vez Com o mestre dele Que tinha mais de 100 anos E ele parecia ser muito mais jovem E era todo disposto e energético E ele perguntou para o mestre dele Mestre Como você faz, né? Como você consegue manter a sua saúde Esse vigor todo Mesmo com toda essa idade E ele disse que o mestre dele respondeu Que para manter a nossa saúde perfeita A gente tem que cuidar bem Da nossa coluna vertebral E ele disse que isso é extremamente importante A saúde da coluna se relaciona Com a nossa saúde física Conforme a nossa coluna vai ficando Mais rígida Mais dura Mais ferida Tem uma tendência de começar a comprometer O fluxo energético do corpo E faz com que a gente envelheça mais rápido E as práticas de yoga Ajudam a gente a cultivar mais a saúde Da coluna vertebral Agora eu quero que você suba Com a cabeça lá para cima A gente vai fazer como se fosse Um cachorrinho abandonando o rabo Eu quero que você coloque um sorriso Imagina um cachorrinho E você vai chacoalhar o quadril Para um lado e para o outro Para soltar bem qualquer tensão da lombar Solta bem as tensões da lombar Volta para o centro A gente vai fazer o Pra vir Pra vir não Esqueci o nome do pranayama É o pranayama da égua Do cavalo O que a gente vai fazer? Nós estamos nos quatro apoios Você vai olhar lá para cima Vai respirar E na exalação A gente vai soltar o ar Igual se fosse um cavalo Ou uma égua Fazendo balançando os bens O ar Balançando o bens é bonito Mas você vai fazer uma respiração assim Pegou? Então vamos lá Cinco vezes Essa respiração é muito boa Para liberar os sonhos dos dentes Para quem tem a TN Para quem range Para quem segura muita coisa E não fala Não expressa aquilo que precisa falar Isso aqui é maravilhoso Para relaxar Então vamos relaxar Esse maxilar E soltar Essa vontade Que você ficou De se xingar Alguém Para o longo do tiro Vamos lá Inspira E uma última vez Muito, muito caprichada Inspira Ótimo Agora bem devagarzinho Você vai cair na postura da criança Sinta em cima do calcanhar Solta um pouquinho a testa no chão Respira três vezes Com Brahmari Pranayama Relaxando bem os seus ombros Desculpa Améu 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 Amés Que gostoso, soltou bem, nós vamos deitar de barriga para baixo para subir na postura da meia cobra ou baby bujangasana, eu quero que você deixe de barriga para baixo, você vai apoiar os seus cotovelos no chão. Aqui estamos nós no baby bujangasana, você vai manter a postura da esfinge, procura relaxar bem a sua lombar, vai relaxando a sua respiração, mantenha os seus cotovelos paralelos, abre bem os ombros e olha lá para cima. Vai relaxando, sinta que isso não é apenas uma postura, mas é um formato que o nosso corpo e a nossa mente começam a tomar. Permita que o seu corpo relaxe na postura. Vai fazendo longas e profundas respirações. Pode ir fazendo o Jai Pranayama, o som do oceano, lembre-se de contrair o esfínter e o abdômen para proteger a coluna. Aqui um ponto interessante é manter os ombros abertos e você sentir como se as suas costelas e o seu peito começasse a se abrir e desmanchar na direção do chão. Isso aqui também ajuda a fortalecer bem os bíceps. Aguenta só mais um pouquinho, a gente vai trazer um ingrediente a mais. A gente vai inspirar levantando a cabeça e ao exalar a gente vai levar o queixo até a garganta, fazendo o Jai Pranayama, o som do oceano ou o som dos vencedores. Vamos fazer umas cinco vezes. Inspira, sobe a cabeça e olha lá em cima. Exalou o queixo contra a garganta. E uma última vez. Muito caprichado. Inspira, volta a cabeça. Exalou, abaixa um pouquinho os braços. Solta os braços do lado do corpo. Vira o seu rosto para uma das laterais. E respira. Vamos respirar três vezes bem profundo, sentindo o seu abdômen expandindo contra o tapetinho. Ótimo. Mantendo o peito no chão, nós vamos virar os pés para fora. Aí você vai empurrar, você vai sentir que vai girar toda a perna e você vai empurrar o calcanhar na direção do chão. E aí se você conseguir, eu quero que você tente unir calcanhar com calcanhar. É meio difícil. Eu vou tentar fazer de costas para vocês verem. Estamos deitados. Você vai virar os peitos dos pés do chão. E você vai tentar unir calcanhar com calcanhar com todo o pé no chão. E aí você vai subir mais uma vez na postura da cobra, da meia cobra. E aí soltou, relaxou, relaxa, descansa um pouquinho, solta o quadril para um lado e para o outro. Solta bem o quadril, leva as suas mãos para baixo dos ombros, aproxima os calcanhares, contraia o seu interior abdômen. Eu quero que você gire o ombro para trás, girou o ombro para trás, empurra o chão com as mãos e usando a força da sua coluna vertebral, você vai subir lá na postura da cobra. Abre bem o coração, abre bem o peito e procura sentir o alongamento lá no seu abdômen e respira. Inspira bem grandão, exalou, desce o peito no chão. Empurra o chão com as mãos, sobe nos quatro apoias e eu quero que você caia na postura da criança. Solta a testa no chão, relaxa os seus ombros, vai se soltando mais no balasana, vai respirando bem profundo pelo seu abdômen, observando o prana e vai soltando o ar bem devagarzinho, liberando tudo o que você sente que está estagnado no seu corpo. Nós vamos respirar e soltar um super ar pela boca, três vezes. E sente que para cada vez que você soltar esse ar, você põe um pouquinho para fora, qual que é a tensão que você possa estar sentindo. Então vamos lá, inspira. Respira três vezes bem profundo, se mantendo na postura da criança e procurando relaxar mais os seus ombros, seu pescoço, seu cervical, relaxe, solta tudo. Respira, respira, respira. Inspira e volta a subir para os quatro apoias. Nós vamos fazer a postura do guerreiro caído Estamos nos quatro pôres Eu quero que você pegue a sua perna esquerda E você vai cruzar ela na frente da perna direita Aí a perna direita você vai esticar lá para baixo E essa perna você vai esticar para a lateral Aí abre os seus braços E desce com o peito no chão Você pode virar o seu rosto para a direção do pé Ou para a direção oposta que é o mais recomendado No entanto, se você sentir que vai forçar a cervical Permanece com o rosto virado na direção da perna Abre bem o seu peito E sente que você está abraçando o mundo inteiro E como se o mundo todo também estivesse te avançando de volta E respira Cá estamos vós na postura do guerreiro De virar o rosto para o rosto Não se mexa, relaxe Sinta os seus músculos relaxando E liberando todas as tensões Em qualquer um dos seus músculos Abra bem o seu peito E sinta que você amplia a sua capacidade de absorver o prana A energia da vida E sinta como você experiencia essa postura no seu corpo E na sua mente Aqui vamos fazer três bramari pranayama Eu quero que você sinta o seu corpo ainda mais relaxado com esse bramari Um 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 Olhos fechados, corpo relaxado Se solta, relaxe Apenas sinta Sinta como se a terra te abraçasse sinta que esse abraço vai recarregando suas energias você pode ficar aqui o tempo que você quiser quando você estiver pronto, quando você estiver pronta usa as mãos para os quatro ponhos e vamos fazer tudo para o outro lado usa a pele oposta para jogá-la para o lado oposto você vai pegar essa perna vai passar na frente da outra aí a perna esquerda você vai esticar lá para trás e a perna direita você vai abrir para a lateral aí abre o seu peito abre os seus braços e deita com o peito caído no chão o importante dessa postura é você abrir bem o seu coração e sentir bem o seu peito tocando no chão e aí relaxa-se, solta vai sentindo todo o seu corpo mais relaxado, mais solto fecha o seu olho vai percebendo os seus músculos relaxando mais e mais vai sentindo o seu peito aberto vai encontrando o máximo de conforto nessa postura vai sentindo os músculos da sua costa relaxando vai sentindo os seus ombros mais relaxados vai percebendo o seu corpo cada vez mais e mais e mais relaxado para você mergulhar ainda mais profundamente nesse relaxamento vamos fazer três vezes a respiração da abelha aquele híme contínuo inspira ou non ou não ou not tá ou não ou not ou not ou not ou not ou não Fiz as três vezes a respiração da abelha E apenas se solte mais, relaxe Relaxe mais seu corpo Relaxe mais a sua mente Quando você estiver pronto Vem voltando para os quatro poios Nós vamos fazer agora uma variação da postura da esquina Estamos aqui na postura da esquina O que você vai fazer? Você vai cruzar o braço direito pelo lado da esquerda para o outro Fazendo tipo um X E aí você acorda o seu próprio escoço no meio dos braços Deixa eu levantar esse movimento aqui E aí você vai respirar fazendo Jai Pranayama Fecha o seu olho Aprendi a Pranayama e fez uma respiração da abelha Vamos fazer a respiração da abelha Essa roda está relaxada demais Três Brabari Pranayama Inspira Um 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 Lentamente, vai tranquilo dos braços e vamos fazer para o outro lado, muda o braço e você está cruzando. Sente essa postura mais de mal, se eu deixei o chakra também, sente a vibração do Brahma e Brahma acontecendo lá no seu chakra laríngeo, inspira. Agora a terceira briga no seu chakra, feche o seu ombro e faça o último barbalho para mim. Devagarizando, descruzando os braços. Vamos deitar de barriga para cima. Você vai puxar o seu joelho direito contra o abdômen, estica bem a perna esquerda lá para baixo, contrai o esfíncter e o abdômen. Contrai bem o abdômen, nós vamos inspirar bem profundo e ao soltar o ar você vai fazer aquele som de tsss, ao mesmo tempo que você libera a barriga. E sente que é como se você estivesse tocando lá no seu intestino grosso com a perna. Inspira. Agora com a outra perna. Puxa a perna esquerda, estica bem a perna direita no chão, contrai o esfíncter e o abdômen. E sinta que você está ativando todo o seu abdômen e respira. Vamos liberar a perna soltando o ar entre os dentes. E sente que você vai liberando e soltando tudo aquilo que você não precisa mais. Inspira. Respira uma vez bem profundo, sentindo essa sensação de relaxamento gostosa lá no seu abdômen. Vamos trazer os dois joelhos contra o abdômen. Puxa bem o joelho contra o seu abdômen. Contrai o esfíncter, contrai o abdômen. Respira bem profundo, sentindo essa massagem abdominal acontecendo na sua barriga. Essa postura é conhecida como a postura da liberação do ar dos ares internos. Ela é muito boa para quem está, tipo, inchado, para quem está com muito gases, para quem precisa ir no banheiro e não está conseguindo. Então, vamos lá, respira e libera. Respira uma vez bem profundo, sentindo o seu abdômen completamente relaxado. Relentamente, vamos voltando a nos sentar. Nós vamos fazer agora uma super massagem no abdômen. Nós vamos nos sentar no Vajrasana, na postura do diamante. Essa aqui é isso. Então, atenção, eu sei que esse exercício é um princípio para todo mundo. Se você não puder fazer, tudo bem. Respeite o seu limite. Nós vamos primeiro fazer o dia na banda e o homem na banda. Você vai contrair o esfíncter e a uretra, ele vai puxar para cima. E aí, soltando todo o ar, a gente vai esvaziar a barriga e fazer o abdômen subir para cima e, tipo, para dentro. A gente vai fazer isso aqui com o abdômen. Se você não conseguir fazer sentado em cima do calcanhar, você pode fazer com as pernas cruzadas. Mas o primeiro exercício é esse. Inspira, enche o abdômen de ar. Solta todo o ar e contrai. Inspira, volta a subir o ar. Fazendo isso uma vez, qual vai ser o próximo passo? Você vai colocar o dedão no centro da mão, vai fechar as mãos e vai colocar mão contra mão. E aqui no seu colo. E aí, quando você subir todo o abdômen para cima, você vai projetar o corpo para frente e a mão vai entrar dentro desse espaço. Segura o tempo que for confortável. A gente vai estar fazendo uma supermassagem nos nossos órgãos abdominais. Isso é extremamente detox, extremamente purificador, porque vai ajudar a gente a colocar para fora o que a gente está guardando e não está precisando. Mas vamos lá. Inspira bem profundo. Solta todo o ar e vai contraindo. Inspira, volta a subir. E solta todo o ar. Você pode repetir três vezes esse procedimento. Sustenta o tempo que for confortável e sente que você realmente está fazendo uma supermassagem no abdômen. Vamos ver algumas coisas. Esse exercício é bom para aquela sensação de barriga inchada. Ou para quando a mulher está no seu ciclo menstrual e precisa dar uma aliviada. Também ajuda a aliviar a digestão. Vamos fazer mais uma vez. Se você quiser repetir até três vezes em casa, pode repetir. Lembrando sempre de sustentar o tempo que for confortável. E sente que as suas mãos estão realmente fazendo uma automassagem em todos os seus órgãos internos. Então, vamos lá. Inspira. Solta todo o ar. Respirou, sobe. Respirou. Relaxa o abdômen. Relaxa os seus ombros. Estica as pernas lá para frente. Relaxa um pouquinho. Vamos começar a preparar o corpo para o relaxamento. Vamos fazer Sarasvatasana. Você vai esticar as suas pernas. Você vai esticar as suas pernas. Respira bem para o fundo. Respira. 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 Agora eu quero que você tente levar sua testa lá no joelho. e você vai respirar três vezes bem para o fundo. Respira. 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 Vamos levar a palma das mãos no solo dos pés. Se você não conseguir, a testa na joelho. Se você não conseguir, pode cruzar os braços e pôr a testa em cima. Ou você pode ainda colocar o cotovelo e apoiar a mão. Sente como é mais confortável para você. E vamos fazer três Bramari Pranayama. Eu quero que você se concentre lá no seu interior. Então vamos lá. Respira. 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 Ótimo, descruza as pernas, estica as pernas lá na frente. Solta um pouquinho as tensões. Vai percebendo como somente o seu corpo vão ficando mais relaxados, mais soltos. Vamos nos preparar para fazer tudo para o outro lado. Agora vamos fazer para o outro lado. Você vai pegar a parte imposta, vai cruzar, vai voltar para a perna lá para trás. Tenta alinhar o joelho com o joelho. Calcanhar para o lado do corpo. Se ficar uma altura muito desnivelada no seu quadril, que nem o meu, você pode colocar uma almofadinha embaixo. Corrigir a altura. Coloca as mãos no chão. Alinha o seu corpo. Pode projetar o corpo um pouquinho mais para frente. Vira o seu olhar lá para o céu. E respira três vezes bem profundo, levando atenção lá para o seu abdômen. Inspira. Projeta o seu corpo para frente. Você pode pôr o testo lá em cima do joelho e fazer três bramari pranayama. Vira o seu abdômen. Vira o seu abdômen. Devagarzinho, eu venho em cima do mundo. Vamos descruzar as pernas. Arroma as pernas lá na frente. Puxa os isquios para trás. Aí você vai pegar as mãos e vai fazer uma super massagem nas suas pernas. Massageia. Massageou algumas vezes. Nós vamos levar as mãos lá nos pés. Relaxa os cotovelos. Contraia o abdômen. E sente que o seu abdômen se aproxima mais da sua coxa. E se estiver tudo bem, a sua testa na canela. Fazendo o passe de motanasa na postura da pinça. Aqui nós vamos fazer mais três bramari pranayama. Tchau. 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 Quando você estiver pronto, vem desenrolando a coluna. Tchau. Vamos deitar de barriga para baixo para a gente fazer um makarashi na postura do crocodilo. Aquela postura que eu costumo dizer para o pessoal, que a gente vai deitar de barriga para baixa, como se fosse assistir um filme na sessão de um card em casa, de frente para a TV tipo deitou você vai colocar os cotovelos no chão e segurar a cabeça com as mãos daqui você vai fechar os seus olhos e tampar o seu ouvido e nós vamos fazer cinco bramari pranayama ignora todos os sons externos e se concentra no som interno do seu coração então vamos lá fecha o seu olho tampa o seu ouvido e faça o som da abelha 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 confortável, você pode deitar de barriga para cima ou barriga para baixo, solta o seu corpo, se solta, vai respirando bem profundo, sentindo o ar entrando nos seus pulmões e refrescando a sua mente e o seu corpo, sinta que para cada exalação você está liberando todos os pensamentos negativos e toda a negatividade do seu corpo, sinta seu corpo relaxado, vai sentindo o ciclo da sua respiração e sinta a sua presença nesse momento, exale sem forçar e sinta a força que existe dentro de você, sinta a força que completa você, vai sentindo o seu corpo mais e mais relaxado, vai se soltando, sentindo o seu metabolismo mais e mais tranquilo, nós vamos fazer uma meditação hoje do Sri Ximói eu vou dizer algumas palavras para você e eu quero que você repita essas palavras mentalmente, sentindo que elas estão vibrando em diferentes partes do seu corpo, essa meditação se chama simplicidade, simplicidade, sinceridade, pureza e certeza, permaneça deitado de uma forma bem confortável, sinta todo o seu corpo relaxado e eu quero que você repita gentilmente a palavra simplicidade, simplicidade, sete vezes dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, permaneça com os olhos fechados simplicidade, 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 respire mais profundo, sentindo as palavras vibrando dentro da sua mente, simplicidade, 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 relaxe mais o seu corpo, relaxe mais a sua mente, agora delicadamente eu quero que você repita sinceridade sete vezes dentro do seu coração, em silêncio, com bastante devoção, sinta a vibração da palavra sinceridade dentro do seu coração, concentrando-se em toda essa região do coração, vamos lá, sinceridade, 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 Relaxe mais o seu corpo, relaxe mais a sua mente Traga a sua atenção para a região do seu umbigo Relaxe mais qualquer atenção dessa região Essa é a região do seu Manipura Chakra, o plexo solar E eu quero que você sinta a vibração da palavra pureza sete vezes no seu abdômen Inspira Pureza 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 Agora, delicadamente, traga a sua atenção para o centro da sua testa Para a região do seu Adnachakra Visualize um ponto entre as suas sobrancelhas No seu terceiro olho E com os olhos fechados, em silêncio, repita sete vezes a palavra certeza Trazendo toda a sua atenção para o seu Adnachakra E sinta a vibração da palavra certeza nessa região Certeza 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 Vai se curvando à frente e repita comigo Om Yoga Namastê Voltando a subir, Namastê Muito obrigado, eu desejo que você tenha uma linda semana Obrigado 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 Obrigado